Doze, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 cinco, seis. Correio Acabou, acabou, acabou Mais um só Ainda, porra Marabéns pra você Essa nossa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Marabéns pra você Deu um tchauzinho, Ilhan! Deu um tchauzinho! Tchauzão! Tchauzão, Detletas! Discurso agora, né? Discurso! Discurso! É uma gangue! Segura aquilo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não sei! Mais uma, mais uma, mais uma! Deca na luta ainda! Deca na luta ainda, vem! E você? Deu um coisinha sobre o seu aniversário aí, que você tem a dizer aí sobre o teu primeiro treino do ano e não seu aniversário ainda! Fala alguma coisa aí! Fala alguma coisa! Manda um beijo pra mãe, pro pai, pra avó, pra avó! Um beijo pra mãe, pro pai, pro Raico, pro meu irmão e pra galera! Tchau! Tchau!